Agora é pegar o que ele conseguiu fazer de melhor nesse período, como ele mesmo disse, e começar o campeonato para equilibrar. Aqui, que é natural de Caxias do Sul também. E o time do Grêmio, com a principal novidade aí destacada. Essa chuva está atrapalhando, viu? Mas daqui a pouco, os nossos craques aí já vão deixar no grau o microfone, muita água no microfone do Fernando. O Cuiabano com uma lesão muscular, o Mila, Rolantes também com uma lesão muscular. Esses são os desfalques que o Renato tem para o jogo de hoje. São as novidades. Não temos Aimoré e Esportivo em 2023. Soteldo, lá vai ele, na faixa que ele gosta. E fazendo o Ipiranga de Erechim, o confronto foi decidido nos tempos. A investida do Tricolor com o Soteldo. Ele vai tentar, a gente sabe, né? Característico, participou de alguns treinos. E lá vem Soteldo, lá vem Grêmio, tenta o segundo. Boa finta do Soteldo Cruz. Vai gostando do jogo. Vai mais uma, já chega a cobertura do Barba. Soteldo, mesma jogada, achou espaço, olha o gol de cabeça pra fora. Entenderam algumas coisas legais, hein, Roger? Sem dúvida, agora o JP não pode despertar. Lá do lado esquerdo, olha ele de novo aí, Márcio. Lá vai ele, lá vai Soteldo. Jogador da seleção venezuelana. Lá vai o Soteldo. Técnico de 49 anos. Vai Soteldo novamente. Vai um nele. Reinaldo, Soteldo. Cristal do pé de bola. O PP pisa na área também. Soteldo agora corta pro outro lado, ó. Espera o baixo com que ele demore um pouco a entrar, mas também pra abrir um pouquinho mais essa defesa do Caxias. O PP conseguiu dominar com tranquilidade, tava sozinho. E agora é pro Nathan, a posição é legal, botou na frente, Nathan caiu. Aí também se projeta, né? Muito parecido com aquele lance do primeiro tempo a favor do Caxias, que o juiz também... Mais ousado e preciso pro Soteldo. Essa ele consegue dominar, avança. Vai pra jogada individual, chama, falta que vem. Falta, boa. São aquela fatiada bonita, ó. É pra correria. Tentava chegar... O bolo, 32, é o Nathan Fernandes. E o 36 é o Nathan... É, tá faltando. Falta o sobrenome. Falta o sobrenome. Então ainda no Premier, né? O Grêmio precisa ir em busca de um camisa 10. E um cara que seja o cérebro da equipe, que consiga acelerar o jogo no momento certo. Que intensidade que perdeu nesse segundo tempo. Soteldo ganha mais uma no mano a mano. Abriu espaço, cruzamos... E a essa, Nathan, com um tapinho esperto, né? De três dedos pra tocar no Soteldo. Ele tenta arrancar, já tenta sair costurando do campo de defesa. Aí sai mesmo. Acaba... Aí o Soteldo. Vai ele de novo. Começando a construção. Cola a bola, já se... Com o Matheus Rocha. Ele contra o Soteldo. Deu um encontrão. Arbitragem interpretou como jogo de corpo. O ombro com o ombro. Vai trocar o Caxias. Duas alterações. Nathan, Soteldo. Tá embretado por ali o Soteldo contra... Com relação ao Nathan. Mas o Renato hoje aqui, ele não tem muita opção de centroavante. Na realidade, não tem nenhuma, né? O João Pedro Galvão é o único que estava à disposição dele pra... Gostando. Vamos ver. Tá ali na posição, ó. Tenta antecipar o movimento. O Soteldo leva a melhor do... Na sobra, já foi buscar. Ele mesmo, Soteldo, foi buscar. A sobra. Reinaldo. De prima. E tentando a taça, claro, né? Caxias venceu no ano 2000. O Grêmio tenta o hepta. Nessa edição. Opa! Falta! Tá em cima do Soteldo. Agora com um a mais. Quem vai pra bola? Soteldo. Bate fome. Soteldo. Insiste. É no mano a mano. A galera vai junto com ele. Ele acompanhando o Soteldo. Finta. Mais uma. Bonita também do Reinaldo. Mais uma vez, por detalhe, não entrou. Ó. Mais um ponto pro Soteldo por ali, ó. Mais um mano a mano vencido. Aí a bronca com quem tá na soldo. Agora sim, ó. Chegou. Chegou mais uma. Soteldo. Sempre dois nele. Na entrada da grande área. Esperando, né? Aquela chance do desvio. Soteldo. A parada é pelo alto. Dividido ao time Granat. Apita o árbitro. Fim de papo. Os primeiros três.